Algumas ruas as mais danificadas, nós temos a cidade inteira para cobrar, que está nos cobrando. Nós estamos trabalhando no limiar de poder atender o máximo de ruas possíveis. O DIR tem fiscalizado, eu tenho fiscalizado, tenho recebido as sugestões. Está programada dentro dos recursos que nós vamos receber, os projetos que serão atendidos no primeiro momento. Mas, de qualquer forma, isso já está acontecendo e andando. A questão do pôs de colagem do aeroporto, prefeito, as luzes estavam queimadas, abriu uma licitação para substituir, né? Até ainda, até agora... Tem que esperar o prazo legal, não tem jeito. Se eu pudesse ir, eu ia lá, comprava pessoalmente e tudo isso aí e levava lá. Mas a legislação exige os parâmetros legais da lei de licitação para poder atender. E isso é demorado. Então, está prejudicando um pouquinho o aterro de aeronaves no período da noite e decolagem no período da noite. Mas durante o dia está funcionando normal e eu estou cobrando diuturnamente. Hoje eu falei com o Pedro duas vezes a esse respeito, para ele se virar e arrumar. Pedro, aproveitando a licitação, a questão do lixo de fora para a americana. A Câmara rejeitou com voto de abstenção. Qual que é a posição do senhor prefeito da cidade americana com relação ao aterro sanitário? Acatar o que a Câmara decidiu e tomou como decisão aceitar o lixo de fora. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. É importante dizer. Não tem nada irregular. Esse aterro foi aprovado por todas as instituições de preservação ambiental. CETEB, Secretaria de Meio Ambiente, todos os órgãos necessários. Está lá em vigência, vai querer mudar o contrato agora? Para quê? Já está. O que nós precisamos é pensar uma forma alternativa de resolver o problema, como a usina de lixo, que nós já estamos trabalhando em cima disso, e outras questões que venham minimizar. Porque a questão de aterros, dessas questões de depósito de lixo, tem dia para acabar. Já é lei no Brasil, não lembro se 26 ou 2030, não lembro agora, mas tem data, previsão para isso acabar. Então, nós estamos agora trabalhando nesse sentido. Não vejo nada de dificuldade. Chico, quando o projeto foi aprovado em 2016, a empresa prometeu com bastante afim com essa questão da usina. O que eles falam hoje? Porque provavelmente você deve ter conversado com a empresa, não sei. Mas o que eles falam? Por que não saiu? Por que não entregaram o projeto? Na verdade, no contrato original, se não me falha a memória, não existe a possibilidade de, mas não existe a obrigatoriedade de. Entendeu? Nós vamos cobrar, num possível novo acordo, a obrigatoriedade de se construir um aterro. Um aterro, não, desculpa. Até porque a pessoa que fez essa promessa publicamente na cidade, na época, hoje ela nem trabalha mais na empresa. Então, assim, essa questão, você vai realmente exigir que tenha isso? Sim, sim. E existe a informação de que a cidade já recebeu lixo de outras cidades, de outros municípios, da região? Não, até agora não tem essa informação. Prefeito, há interesse da prefeitura manter o prédio ali, que era da Câmara Municipal, do Divino de Salvador? Olha, estamos conversando, não na possibilidade, de vendo, é um prédio bem localizado, área central, de repente uma permuta poderia ser algo interessante, a gente usar ali para levar as secretarias, autarquias, enfim. Mas não é nada fechado, não. Conversa bate-papo ainda. E aí